Nós agradecemos, amado Senhor, por este momento onde estamos todos unidos em seu nome. Que seja possível, meu Pai, recebermos as inspirações e os fluidos balsâmicos e salutares provenientes da equipe espiritual e também dos nossos espíritos tão amigos que estão nos lares neste momento fornecendo aos nossos irmãos os fluidos que são necessários para trilharem este caminho em paz e em conformidade com os teus desígnios. Eu te peço, meu Pai, que seja possível receber as inspirações do meu mentor Erasmo Gurgel no trabalho desta noite, que tudo transcorra com paz, com harmonia e que possamos nos esclarecer a luz de Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a transmigração progressiva da alma. Nós iniciamos afirmando que transmigração é quando a alma passa de um corpo para o outro. Eu inicio esta palestra com um livro muito importante para nós, Evolução em Dois Mundos, de Emmanuel, que escreve por intermédio de Chico Xavier. Ele traz para nós, além destas informações que trarei, mas também o conhecimento de que Jesus é o governador do nosso planeta. Antes que qualquer ser existisse no planeta Terra, Jesus já era Jesus a governar o nosso planeta. Então Emmanuel fala para nós que, sob impulso dos gênios construtores do plano espiritual, a Terra estava envolvida por mares mornos e também por uma imensa massa viscosa na paisagem da Terra primitiva. Foi desta geleia cósmica que nasceu o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Os trabalhadores espirituais magnetizaram este princípio inteligente por milênios. Então nós precisamos pensar que Emmanuel fala para nós de toda uma situação de um planeta que estava em criação, em fases de criação. Então é uma época muito antiga, onde esta Terra era primitiva e não existia ainda nenhum ser. Então é deste nascimento do princípio inteligente que virão todos os seres a povoar a Terra. Então ele explica que estes magnetizadores espirituais, durante milênios sob a ação de frio e calor, trabalharam sobre o princípio inteligente. Ele diz que de repente apareceram os vírus e forneceram condições especiais para este princípio inteligente. Logo mais, surgiram as bactérias rudimentares que lavraram os minerais. Então o reino mineral já havia aparecido. E isso na preparação do solo, pela reprodução assexuada, conseguiu então formar células responsáveis pelo reino vegetal. Então apareceu o reino vegetal. Milênios se passaram, apareceram as algas. E o princípio espiritual esboçou a estrutura esquelética, quando apareceram os crustáceos. E com isso foi surgindo o sistema vascular e também o sistema nervoso, chegando nos primeiros mamíferos. É claro que no livro vocês encontram tudo com requinte de detalhes. Eu tentei sintetizar para ficar mais fácil a expressão. Ele ainda diz que após o aparecimento destes mamíferos, então adquirem rudimentos de uma inteligência, de uma psicologia superior. E é a partir daí que vão surgir instinto, inteligência. Pensemos nos macacos muito primitivos. Tudo isso está surgindo. Surge então reprodução, memória. Surge também sensibilidade, percepção e uma capacidade de proteção, de preservação própria. Para que de repente possa surgir então a inteligência mais adiantada, consequentemente avançando para o reino da razão. E Emmanuel finaliza dizendo que, para chegarmos na idade da razão, com o título de homem, com o raciocínio e discernimento, levou aproximadamente um bilhão e meio de anos. Muito, né, minha irmã? Então vejam como tudo elaborado pela equipe espiritual, seres superiores, dotados de inúmeras fontes de sabedoria para que pudessem desenvolver todos os reinos que iriam habitar a terra. Esses dias eu dei essa palestra e Erasmo sempre toca nessa tecla quando nós utilizamos todos esses estudos para questionar então como é que o homem pode acreditar que ele é um ser soberano? Um ser tão elevado, cheio de tudo o que for de mais grandioso, com arrogância e presunção. Quando nós saímos de todos esses reinos, a nossa evolução vem do reino mineral, passando pelo reino vegetal, chegando no reino animal até que pudéssemos chegar no reino ominal. Então nós, pequeninas criaturas de Deus, deveríamos exercitar cada vez mais a nossa humildade. É muito importante sabermos de onde viemos e para onde iremos para que possamos ter então essa consciência esclarecida de quem ainda está evoluindo pouco a pouco. Utilizando o livro dos Espíritos, questões 189 até 196, os Espíritos informam para Kardec que na formação o Espírito não desfruta da plenitude das suas faculdades. Então, durante a sua origem, o Espírito, ele não vai ter conhecimento de si mesmo e nem mesmo dos seus atos. Ele tem uma situação de existência instintiva. É pouco a pouco que a sua inteligência se desenvolve. E aí nós nos lembraremos novamente que na criação, este homem, pensemos, é como a imagem de um homem das cavernas. Kardec depois, no Evangelho segundo o Espiritismo, consegue trazer para nós informações de que a primeira encarnação da alma humana vai acontecer no mundo primitivo. Então, lembremos da escala dos mundos, onde ocorrem mundos primitivos à primeira escala, mundo de provas e expiações, dentre os quais se enquadra o planeta Terra, mundos regeneradores, mundos felizes, mundos celestes ou divinos morada de Espíritos puros. Então, nós estamos na segunda escala de mundos. E é quando ocorre a primeira encarnação da alma humana, nos mundos primitivos e não aqui, nos mundos de provas e expiações. Foi por isso que ficou tão complicado para Kardec compreender. Ele chegou a questionar, seria então similar a alma dos nossos selvagens? Pensemos numa civilização indígena afastada de tanta comunicação, de tanta modernidade, de tanta tecnologia. Kardec se referia a este tipo de selvagens? Não. A alma humana, ela será então primitiva, similar à alma corporal. Então, como se estivesse na infância. Eles agem pela força bruta, as suas necessidades estão relacionadas aos seus instintos, não apresentam inteligência, e muito menos o conhecimento de Deus. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, é capítulo 3. Muito interessante. Então, Kardec, juntamente com os Espíritos, nos esclarece de que as almas, elas terão o seu desenvolvimento muito similar ao desenvolvimento do nosso corpo, passando então gradualmente do embrião para a infância, até alcançar a fase adulta, que seria para nós a perfeição dos Espíritos. É claro, sem passar pelo declínio, que seria a velhice ou a decrepitude, uma vida que é criada, ela tem o início, mas jamais terá o fim. Então Kardec fala para nós, junto com os Espíritos, esclarecendo de que todas as almas, todos os Espíritos, deverão ter um longo percurso para se desenvolverem completamente. São necessárias muitíssimas encarnações, muitíssimas vidas, para que assemelhem todos os conhecimentos, para que tenham todas as virtudes, e para que realmente possam chegar num estado de purificação completa. Espíritos puros e perfeitos, a exemplo do amado Mestre Jesus. Consequentemente, uma existência só, por melhor que seja vivida, por mais completa que tenha sido, por mais que essa pessoa tenha se esforçado, não vai conseguir se tornar puro, não em uma existência. Todas as existências serão importantíssimas para cada um de nós, mas é claro, os Espíritos têm livre arbítrio e o Espírito pode escolher, permanecer estacionário. Eu me recuso a aprender qualquer tipo de coisa, eu não desejo entrar em contato com ninguém para não desenvolver os meus melhores sentimentos, eu simplesmente não quero me mover nesta vida. Ele não vai regredir. Nenhum de nós vai regredir. Mas Ele permanece estacionário, como se esta vida não tivesse feito sentido algum para Ele. Tudo depende do esforço de cada Espírito. Os Espíritos ainda dizem, ninguém regride. Então, um homem perverso, ele pode se tornar um homem de bem, posteriormente, se ele tiver se arrependido dos seus atos falhos. Todos nós, que teremos diversas reencarnações, pela misericórdia do Pai, passaremos por todas elas, porque a vida material é como um depurador para o Espírito. É como se, através desta vida de carne, nós passássemos por diversas provações, onde nós evitamos fazer o mal e nos esforçamos para realizar o bem, e é desta maneira que iremos, então, melhorando progressivamente. A importância da reforma íntima enquanto estamos encarnados, a importância de todos esses conhecimentos, que muitas vezes nós não encontramos em outras religiões, é justamente esta clareza mental, esta consciência desperta, que faz de cada um de nós responsáveis por seus próprios atos, onde nós temos que nos esforçar muitíssimo para aproveitarmos cada vida, e desta maneira podermos avançar na escala. Adquirindo grau hierárquico determinado, nós, então, não perdemos tudo aquilo que adquirimos. Precisamos falar também, e aí nós encontramos no livro A Gênese, capítulo 3, sobre instintos, porque durante esta nossa caminhada evolutiva, passaremos pela fase de animais, onde nós temos apenas uma vida instintiva, e os instintos fornecem aos seres orgânicos atos que são involuntários, espontâneos, que são próprios para sua preservação. O instinto, ele é um guia seguro que nunca se engana. Já a inteligência fornece ao homem esta condição de atos voluntários, de atos que são raciocinados, premeditados pelo homem. Esta inteligência, que é um atributo da alma, uma vez que eu adquiri, por mais que eu esteja reencarnando e desencarnando, recebendo corpos diferentes, eu ainda continuo com o mesmo grau desenvolvimento da minha inteligência, a não ser que eu tenha que passar por uma prova muito séria, uma expiação, onde esta inteligência será bloqueada por algum tipo de lesão orgânica do meu cérebro. Expiação. Mas, fora do corpo, eu readquiro tudo o que eu adquiri com o decorrer de milênios. A inteligência e o instinto, à medida que a inteligência sobressai, o instinto reduz. Então, ele desaparece pela predominância da inteligência. Alguém que pudesse agir apenas de forma instintiva, como os animais, acertaria sempre, mas, desta forma, a sua inteligência estaria adormecida. E não é isso que nós queremos. Nós precisamos dizer que quando a responsabilidade chegou para o homem, ela conseguiu iluminar o seu espírito. E ele conseguiu perceber a grandeza do universo, ele se deu conta de sua própria humildade e teve uma ideia de Deus. Foi desta maneira que o homem começou a refletir sobre um ser que era superior a ele. O homem precisava da religião que pudesse realinhá-lo com o todo soberano, que pudesse, então, favorecer a sua purificação completa. Foi aí que iniciaram as diversas religiões, conseguindo conduzir o homem para o seu Criador. Foi quando, a partir de tanta intuição, conseguiu, através do conhecimento, desenvolvê-la cada vez mais. Foi a partir daí que a sua afetividade conseguiu se transformar em amor cheio de sacrifício e renúncia completo. Então, o homem pôde pensar em se tornar um filho de Deus que fosse colaborador de sua obra. Mas, nós estamos falando de toda a evolução. E precisamos nos lembrar de Leão Dênis que diz para nós que o homem, ele dorme no mineral. Ele sonha no vegetal. Ele agita-se no animal e desperta no reino ominal. Já no livro dos Espíritos, questão 540, nós temos informações de que tudo se encadeia na natureza. Do átomo, menorzinha das células, ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. E ainda, nós podemos utilizar o livro O Consolador, quando Emmanuel, na questão 79, vai dizer para nós que todos os homens se desenvolveram no reino animal, chegaram no reino ominal, para que um dia possam alcançar a angelitude. Explica para nós que no reino mineral nós aprendemos a atração. no reino vegetal, a sensação. No animal, os instintos. No ominal, a razão. Então, Leão Dênis, no livro Depois da Morte, nos esclarece que as encarnações sucedem nos mundos para que o homem adquira sabedoria, ciência e amor. Só assim, um dia, ele estará liberto dos renascimentos e da morte para dar acesso à vida celeste. e ele ainda diz para nós que a alma ela foi criada para a felicidade, mas para apreciar esta felicidade, para dar o justo valor a esta felicidade, este homem deve conquistar a felicidade por si mesmo e para isso este homem deve desenvolver as suas potencialidades e é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Vejam, meus irmãos, sobre este assunto existem muitos questionamentos, principalmente em relação aos animais, são muitas pessoas que questionam, mas então quer dizer que eu já fui um animal? E será então que eu posso reencarnar novamente como um gato? Não, porque nós estamos numa escala progressiva, então nós não não retrocedemos como eu disse, se nós já estivemos no reino animal, daqui é para angelitude de homens para anjos após participarmos de diversas reencarnações em muitos mundos, porque se Deus quiser estaremos em mundos superiores a este sim. Mas outro questionamento que nós fazemos, se o homem ser esclarecido, já desenvolvido, de posse de sua inteligência e razão, por que fere tanto a natureza? Por que fere os animais e até mesmo as plantas que não tem espírito, mas tem princípio inteligente? Por que os homens tratam de uma forma tão egoísta, com tanta ambição e maldade, os seus irmãozinhos que dependem dos seus cuidados? E para finalizar a reflexão que trago é, meus irmãos, será que nós já paramos para pensar em tudo isso? Estamos utilizando todas as ferramentas que nós temos para aproveitarmos esta reencarnação? Temos muitas outras, já vivenciamos inúmeras e viveremos muitas mais, mas esta reencarnação ela é importantíssima, nos coloca em contato com seres que são fundamentais para nós, seres que devemos então tratar melhor porque foram nossos desafetos, precisamos nos reconciliarmos com eles, questões importantes porque são nossas missões de vida, missão de pai, missão de mãe, missão com a sociedade, tarefas nobres que vão nos fazer evoluir como pessoas boas em nome de Jesus, será que nós estamos interessados nesta evolução e utilizando a atração, a sensação, os nossos instintos que estão muito reduzidos por conta da nossa inteligência, mas ainda estão latentes dentro de nós, e o mais importante, a racionalidade do ser que consegue controlar os nossos sentimentos mais vorazes e nos colocar numa posição onde nós lidamos com tudo que nos acontece e também com o que acontece com os nossos semelhantes sendo pessoas muito melhores fortalecendo o progresso geral. É isso que nós devemos fazer, de posse de todas as informações que nós temos, evoluirmos muito durante toda esta existência, independente da nossa idade, da nossa condição social ou financeira, todos nós podemos nos desenvolver a partir das provas que nós mesmos solicitamos no mundo espiritual. Eu agradeço muito a oportunidade que me foi dada para que eu possa finalizar a palestra, por favor, fechem os olhos. E assim nós agradecemos Pai, agradecemos as inspirações dos Espíritos, agradecemos por esta caminhada até aqui, nós agradecemos pelas provas que são tão árduas para mim Senhor, mas eu sei que elas são necessárias para que eu possa me desenvolver, me dê condições Pai, de enxergar onde eu preciso atuar, como eu preciso servir, a forma como posso me desenvolver mais, como eu posso ser útil, me conceda Senhor, os esclarecimentos do Evangelho a partir desses Espíritos que me informam, estão comigo me doando fluidos e também me trazendo esperança, coragem e motivação, eu agradeço muito a Erasmo por mais este trabalho, que possamos sair daqui cheios de paz e na certeza do seu amor por cada um de nós, graças a Deus, graças a Jesus, eu agradeço a todos vocês, peço por favor continuem sentados porque os trabalhadores desta casa irão direcioná-los a salas de paz e tratamento, muito obrigada pela paciência, pela tolerância, ótima noite cheia de luz e paz, muito obrigada.